Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, é o seguinte, cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso dessa vez, rapaziada. Vamos ensinar você a fazer esse truque. Esse truquezinho safado, que só o Donk tá fazendo? Só o Donk e nada. Todo mundo vai pegar a visão porque eu vou ensinar vocês. Rapaziada, pra quem não sabe, o Donk é o jogador da Spirit. Taru, já fez um tanto de vídeo falando do Donk. Já fiz mesmo e vou fazer mais porque, mano, a intenção é ensinar vocês a abrirem duro e dar firme. Porque eu tô vendo que vocês não estão dando legal. Vocês não estão dando o suficiente. Mas antes de começar o vídeo, rapaziada, é só avisar pra vocês que eu estou sorteando uma Flipknife. Deixa eu ver o nome dessa faga aqui, eu não sei o nome dessa faca. Uma Flipknife Floresta Boreal Testada em Campo Stat Trek, rapaziada. Tá querendo ganhar essa facota, naquele jeitão? Pra você participar desse sorteio, rapaziada, é muito fácil. Clica no link na descrição do vídeo aí ou então no comentário fixado. Segue o passo a passo bonitinho lá quando eu espero a porta. Ou então você pode ir no meu Instagram, clicar nessa postagem aqui. A postagem também vai estar na descrição do vídeo. Marcar dois amigos, você vai acessar esse link, ó, taru.com.br barra sorteio e tudo. E seguir o passo a passo, fechou? Pra conseguir participar dessa facota aqui com dois pés na porta. Faca linda, hein, rapaziada. Então não perde a chance. Corre lá com dois pés na porta, rapaziada. É o seguinte, rapaziada. Pra quem não sabe, o Don que dominou essa técnica de ficar indo e voltando com o boneco. Ele praticamente não fica roldando muito. Ele sempre abre duro e dá firme. Então vamos ensinar vocês a fazer isso. Mas pra ensinar vocês, vamos ter que passar coisas que já passamos um milhão de vezes pra vocês dominarem isso. A primeira coisa que vocês têm que dominar é o fato de andar de lado com o boneco. Porque o Don que aprende muito disso de abrir de lado. Ele faz uma movimentação de lado gostosinha. Ele gosta de sentir tudo de lado, fechou? Como é que vocês vão fazer, rapaziada? Por exemplo, se eu quero avançar a caverna aqui, eu posso ir reto. Vou indo reto, vou indo reto, vou indo reto. E na hora que eu chego próximo de alguma abertura de ângulo, você vai de lado. Aí você pode vir reto, aí você abre de lado, abre de lado. Você vai abrindo os ângulos de lado, abrindo de lado. Toda vez que você vai abrir o ângulo, você vai enxergar somando ou algo do tipo, você vai fazendo de lado. Sempre de ladinho. E você percebe que eu não faço apenas de lado. Eu movimento de lado e também vou mexendo o mouse junto com a movimentação. Você vê que é uma movimentação junto com o mouse. É um combo dos dois, entendeu? Então eu faço essa belezinha aqui e dá certo. Beleza. A segunda coisa que você precisa dominar pra fazer essa coisa do Donkey é o fato de frear o boneco certinho. Você tem que ter o domínio do freio excelente. Como que você vai frear o boneco no CS, rapaziada? Se você estiver no A, por exemplo, você solta o A e dá um tapa rápido no D e solta as duas teclas. Você não vai segurar nenhuma. No momento você vai atirar, entendeu? E se você estiver no D, você solta o D e dá um tapa no A rápido. É muito rápido que você faça essas coisas. Então é basicamente a tocação fica meio que assim, olha. Andando de lado. E daí você tem que matar o cara, né? Posicionei o bot na posição ali. Vou abrir o A todo aqui, olha. Aí eu abri de lado e tudo, tô chegando, pá. Vamos abrir o pixel. E daí, rapaziada, na hora que você vê o bot, você freia e porrada seca nele, entendeu? Tendo que ter um domínio perfeito de andar de lado, do freio e você ir mexendo a sua mira e você chegando mirado. Mas pera assim, não é só chegar mirado, entendeu, rapaziada? Por que que pega? Vamos supor. Vocês perceberam que eu deixei o bot? Ó, vou deixar o bot numa posição mais aleatória. Aleatória. Eu abri pro jungle. E o próximo lugar que eu teria que abrir aqui é pra ir a liga, não é? Só que o bot tá numa posição aleatória. Como que o donk faça por ele chegar somando e matar o cara fácil? Ele já vem mirando assim e depois vem seguindo a quina. Vem e se pensa assim, olha. Você vai abrir os ângulos dando aquela seguida de quina pra poder limpar. Aí na hora que você vê o cara, freia e mata com dois pés na porta, fechou? Mas não para por aí, calma. O donk não é só isso, não. Outra coisa que você precisa dominar junto com isso é o movimento do spray. Já fiz um short no YouTube aí mostrando como você controla o spray. Então na hora que você vai atirar no cara, você freia, separa duro o seu boneco. Fechou? Você vai atirar descendo assim, olha. Você só seguiu o boneco, ó. Você vai descer a mira assim, olha. Entendeu? Desce seguindo o boneco daquele jeitão. Esse é o controle legal do spray. Dominou essas coisas todas? Você dominou andar de lado. Dominou o freio do boneco. Dominou? Assim, você vai seguindo aqui, né? Pra ver que vai que o cara pode sair em qualquer lugar. E depois dominou a questão do spray. Pronto. Você tá pronto pra fazer o donk pique. Pra chegar chegando com dois pés na porta e abrir duro e dar. É o seguinte. O donk, ele joga muito... Ele não é de muito de ficar parado assim, olha. Marcando posições. Vamos supor, eu tô marcando bem e vou ficar parado. Ele é assim, olha. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Aí na hora que ele vê alguém, ele abre duro, entendeu? Tipo assim, porque o jogo, ele tá vantajoso pra quem abre. E não pra quem marca. O donk, ele é meio assim, rapaziada. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. E daí, agora ele vai fazer um vai e volta e vai ter o cara. Vai e vir o cara. Abre duro e para. Ele para. No momento que ele vê o inimigo, ele para e mata, entendeu? Ele tá usando muitas vezes esse segredo pra poder ganhar tocações, rapaziada. Sempre abrindo duro. Vamos simular outra situação, rapaziada. O boss tá aqui, por exemplo. Aí o donk, ele tá lá. Aí ele tá enfando. Ele sempre faz assim, olha. Sempre assim. E daí ele percebe que o parceiro dele tá tocando um tirão. Tocou um tiro ali. Aí ele pega e chega sobrando assim, olha. De lado. Aí na hora que ele vê o cara, freia e mata. Ele freia na hora. Ele abre muito do pica de ventas, entendeu? Ele faz um negócio muito bem feito. E sempre vai e volta. Vai e volta. Ele nunca tá marcando. Ó, vamos criar outra situação muito legal que é o seguinte. Ó o donk marcando caverna, ó. Seria assim, olha. Ele marcaria assim, tudo. Tá, ficaria suave. Aí no momento que ele percebe que rolou uma tocação na ligação, já chega assim, ó. Toma. Entendeu? Sempre indo e voltando. Indo e voltando. Ele não marca. Ele só abre e dá duro. Ele dá muito firme. E isso é um segredo muito fácil de dominar, rapaziada. Fazer isso é fácil. Você acostumar a ficar fazendo isso toda hora, que é o problema. O donk, ele é um jogador excelente. Ele tem uma mira muito excelente e tudo. Ele não faria tudo isso se ele não fosse bom. Só que o que que pega? Ele soube aproveitar de uma coisa do CS e tá usando isso. O mané que é ligeiro. E eu não acho que eles vão consertar essa coisa, porque é um novo método de jogar o jogo, entendeu? Então, eu acho que o pessoal vai ter que se adaptar ao donk. Não o donk se adaptar. Porque eu acho que não vai ter conserto numa coisa que não tá errado. Entendeu? O donk tá empurrando tudo em todo mundo. E daí, quem não aprender, tá ligado? Vai tomar gostoso. Mas, rapaziada, não se iluda achando que o donk, ele... Nossa, ele só mata por conta disso. Cara, ele faz o negócio também, igual eu falo com vocês. Ele abre duro. O que é abrir duro, rapaziada? Toda vez que você vai abrir um ângulo, vocês têm que abrir sem medo. Não é, tipo assim, é... Não é abrir, tipo assim, ó. Fica aqui, olha. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí você vê o cara, você volta. Cara, você tem que abrir os ângulos bem duro mesmo. Vou fazer vários exemplos pra vocês entenderem. E vou mostrar outra jogada do donk pra vocês entenderem mais ainda. Abre o duro. Aí você vai abrir pra aqui. Abre duro e para. Abre duro e para. Abre duro e para. Abre duro e para. Você vê que é um combo de abrir de lado, mirar na posição, frear o boneco, parar e tudo. Abre de ângulo. Abre duro e para. Abre duro e para. Abre duro e para. Vocês têm que abrir duro e parar o boneco, rapaziada. Senão vocês não vão conseguir imitar o donk, não. Entendeu? Você vê que na abertura dele, ele abre duro, para e depois volta. Abre duro, para e depois volta. Abre duro, para e depois volta. Abre duro e para e depois volta. Abre duro e para a caverna, para e depois volta. Fazendo de uma forma bem lenta. Entenderam? Então vocês têm que dominar isso, igual ele faz nessa jogada. Vou atingir. Eu vou atingir. É que é isso? Oh. 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 Peredirca. E rapaziada, não é uma coisa muito difícil de dominar, rapaziada. Vocês só têm que perder o medo de vocês, fechou? É só ficar inquieto, ficar de boa. Viu o cara? Abre duro e dá firme. Fechou? E rapaziada, se você quiser ter uma evolução muito boa no CS, eu faço uma mentoria. A mentoria, rapaziada, não é nada igual a curso ou consultoria. A mentoria funciona da seguinte maneira, rapaziada. Praticamente, eu entro com você em um servidor privado meu. Eu vou te ensinar a mecânica do jogo. Eu vou te ensinar todos os fundamentos do jogo. Eu te ensino como que faz cada fundamento. Quando que você vai fazer esses fundamentos. Eu vou ver. Eu coloco você para fazer. Eu uso até dois computadores para fazer a mentoria. Eu coloco você para fazer os fundamentos. Você vai fazer. Eu identifico se você está fazendo certo ou não. Eu faço você sentir como que funciona as situações na sua tela e na tela do inimigo. Aí eu identifico o seu problema. Eu ajudo você a consertar o seu problema. Eu mostro o que está te impedindo de evoluir no jogo. Daí eu te passo um treino para você evoluir e tudo. E a mentoria ainda fica gravada para eu poder te mandar e tudo. A mentoria não é eu mandar vídeo para você. É eu com você. Eu pego na sua ferida e trato ela gostosinho. Fechou? Então, se você estiver interessado na mentoria, me chama lá no meu WhatsApp. O WhatsApp está na descrição do vídeo. Ou então, pode me chamar no meu Instagram. Que o meu irmão vai atender vocês lá com dois pés na porta e tudo. E não pode esquecer que você também vai participar do sorteio. Um fone sem fio da GFALA e um mouse sem fio também, rapaziada. Fechou? Então, tamo junto demais. Deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Para ajudar o canal a bater 20 mil inscritos aí com dois pés na porta. Fechou, rapaziada? E participa aí do sorteio da Flip. Link na descrição. Tamo junto, hein? Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up. Filling up, take up. You ready? Shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right? Uh.